Férias de verão na praia No capítulo anterior Peraí, não tá perfeito Eu não vou assim não Vou morrer, vou morrer Hashtag, bati o baraibeque Aqui tá bom, já levei demais Vou matar esse desgraçado Por isso que eu não gosto de você rapaz Você foi achado no lixo Hoje é água Abre o que varão? Varão! Meu irmão! Se divirta agora Com o capítulo de hoje O que foi meu irmão? O que foi que te bateu Pra me quebrar tudo agora? Foi ninguém não parceiro Eu fui abaixar ali pra riar O espírito entrou bem na minha boca Eu pensei que era algo mais grave rapaz E foi grave tá tudo aqui ainda Poxa, que eu tirar meu irmão? Sai daí rapaz, sai daí Eu percebi que eu não vivo Um minuto sem você parceiro Eu te amo meu irmão Eu também Peraí E agora o que a gente vai fazer parceiro? Meu irmão A gente vai Sobreviver Música Calma Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.